E aí galera, beleza? Bem com vocês, tô aqui gravando mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui é a ROM ToxicOS versão 2.0 com Android 8.1.0 Oreo Bom galera, o que eu posso falar aqui da versão 2.0 da ToxicOS, ok? A ToxicOS é uma ROM aí que na sua versão 1.0 já tava bem estável, tava bem fluida E na 2.0 não mudou, pelo menos isso, mas melhorou basicamente todo o sistema dela Como vocês podem ver, ela ganhou um pouco mais de fluidez Nenhum novo papel de parede, né? Como vocês podem ver, ainda tava com aquele mesmo papel de parede da versão 1.0 Mas o que importa mesmo é que mudou a fluidez e a rapidez do sistema Também tiveram algumas melhoras na bateria e correção de alguns outros bugs Que faziam a ToxicOS na versão 1.0 ficar mais lenta, ok? Mas o foco dessa versão 2.0, pelo menos aqui no meu Moto G3 Foi a performance para jogos, ok? Como vocês podem ver aqui, eu joguei vários joguinhos aqui relativamente pesados, né? Como o Crossfire Legends, Asphalt 8 e Mortal Kombat X E todos eles rodaram aí em sua avão, ok? O Mortal Kombat X aí deu umas travadinhas, né? E tudo mais Porque é um jogo bem pesado, tipo uns 2,5 GB E também eu acho que trava até um pouquinho no meu S7 Que inclusive tá gravando esse vídeo Mas o Mortal Kombat X aí rodou sem muitas travadas É claro que deu aquelas travadinhas, mas não muitas, ok? Eu também joguei jogos leves como o Tank Stars e também o Weapon Go E todos eles rodaram aí com uma fluidez incrível Bom, outra coisa que também foi muito boa foi a performance do AnTuTu dessa ROM, ok? Como vocês podem ver aqui, eu acho que esse daqui é um do segundo score mais potente Que já fez aqui no meu Moto G3 Só perdendo aí para bootlegers na versão 2.1 Mas como vocês podem ver aqui, essa ROM fez 34.675 Com 3D 2.151 O X, que é User Experience, ela fez 16.381 CPU ela fez 12.846 E RAM 3.297 Bom galera, a Toxic Quest não é campeã apenas na sua performance para jogos E também na fluidez do seu sistema Vocês podem ver que é uma ROM bem rápida E além dessa ROM ser bem rápida Ela também melhorou na bateria Em comparação com a versão 1.0 Que agora ela tá fazendo umas 7, 8 horas mais ou menos de bateria Eu acho que 8 horas nem tanto, né? Porque acho que nenhuma ROM ainda chegou nas 8 horas Mas a Toxic Quest tá fazendo um bom trabalho Quando a gente vem aqui, inclusive nas configurações Como vocês podem ver, ela tem um estilo bem mais diferenciado e tudo mais Vocês podem vir aqui diretamente no Hazard Que você pode personalizar o seu dispositivo E a gente tem várias configurações diferenciadas para vocês fazerem, ok? A gente tem aqui as configurações da barra de status Que a gente tem aqui configurações rápidas Estilo da bateria, relógio data Etiquetas de operadora, ticker da barra de status Entre várias outras coisas A gente também tem a aba dos recentes Eita, cliquei até no bagulho errado A gente vem aqui na aba dos recentes Você tem aqui botão circular Para você adicionar esse texto de limpar tudo E também tem o layout do recentes Que você pode alterar aqui de layout padrão Para grade ou então para aquele layout do Android Go A gente também tem aqui a tela de bloqueio Que você pode estilizar o estilo do relógio E também a configuração de segurança E também temos aqui a guia sistema Que você pode gerenciar as cores da sua ROM A gente também tem os botões Seletor de fontes Luz da bateria carregando Que você pode ativar ou desativar E também a gente tem aqui o diversos, ok? Além disso, vindo aqui nos gerenciadores de cores, né? A gente pode colocar aqui o estilo tóxico Que é da ToxicOS, né mesmo? A gente também tem a opção de mostrar a transparência Como aqui a barra de status tem a transparência Entre outras coisas E também temos o tom que eu deixei no padrão sistema Que é esse azulado meio do estilo do pixel Bom, galera, além da ToxicOS ganhar bastante performance E bastante bateria Ela também ganhou essas personalizações adicionais Muito legais Que aí a gente também tem aqui na guia sistema A gente pode vir aqui em sobre o dispositivo Vocês podem ver aqui tem ToxicOS Bom, galera, no mais Eu posso falar que a ToxicOS veio pra ficar É uma ROM muito boa Eu soube que também Eu acho que são os mesmos desenvolvedores lá Da ViperOS ou algo assim Mas eu não sei muito bem como é que é isso Eu só sei que essa ROM aqui Na versão 2.0 Tá desbancando várias ROMs Como a Resurrection Remix Ou então a .OS, né? Você pode vir aqui e trocar pra ToxicOS Que eu tenho certeza que você vai ter mais performance Também você não vai ter bugs Como o bug da câmera Ou então o bug da tela de bloqueio Porque essa ROM está praticamente livre de bugs, ok? Ela tem uma performance muito estável Uma bateria excelente E também um launcher aqui Que você vai poder fazer as suas modificações E deixar do jeitinho que você escolher Além, é claro, do Google Now aqui dos ladinhos Então, né, galera? Espero que vocês tenham gostado do review da .OS Da ToxicOS, não é mesmo? E se você gostou Não esquece de deixar o gostei E bora ver como que instala essa ROM Bom, galera Já estamos aqui com o arquivo da ROM Toxic Osprey 2018-07-11 Versão 2.0 Official.zip E o tamanho dele é apenas 306,31 MB Além dele, é claro A gente vai ter o Open Gaps ARM 8.1 Nano 2018-04-27.zip E o tamanho dele é 174,03 MB Desculpe pela bugada na voz Mas infelizmente é isso, né? A gente também tem aqui Claro, lembrando pra vocês Que ARM é pra processadores 32 bits Como o do Moto E3 Ou então do Moto E2 E ARM 64 é pra processadores de 64 bits Como o do Lenovo Vibe K5 Ou então do Moto E4 G4 Plus E esses outros celulares mais atuais Entendeu? A gente também vai ter aqui O Magisk versão 16.4 Para o Roach dessa ROM Que é o 4,29 MB E são apenas esses três arquivos Você vai passar todos eles Para o seu cartão de memória Vai lembrar de fazer Aquele backupzinho maroto Que você já sabe, né? Que é recomendado fazer Coloca todos os arquivos do backup No seu cartão de memória Ou então move diretamente Para o seu PC E vem agora no Quick Reboot Pro A gente só espera aqui Ele abrir Clica aqui agora No Vzinho aqui do lado Lia aceita os termos Confirmar Logo depois a gente espera mais um pouco Clica aqui embaixo em fechar Vem agora em recuperação Confirmação necessária Você clica em sim E agora é só você esperar Aparecer um menuzinho do Roach Rapidão Aí dependendo do seu celular Conceder E ele já vai reiniciar Automaticamente No modo TWRP Recovery E prontinho galera Já reiniciamos aqui No TWRP Recovery Team Win Recovery Project Versão 3.2.1 Traço 0 E tudo que nós temos que fazer agora É apenas vir aqui em Wipe Advanced Wipe Logo aqui embaixo Depois a gente vem E seleciona Dalvik System Data Internal E Cachê Não seleciona MicroSD card Nem USB ou TG Porque vão ser Onde os arquivos da sua ROM Vão estar E logo depois É só você dar Um swipe to wipe Mas caso você não tenha Um cartão de memória E você passou Todos aqueles arquivos Que eu falei Para sua memória interna Você só vem aqui E desmarca O internal storage Como eu tenho O cartão de memória E tudo mais É só eu marcar O internal storage E dar um swipe to wipe E agora é só a gente esperar Limpar todas as partições Ok? Dependendo aí do seu celular Pode demorar Ou então pode ser rápido Como aqui No meu Moto G3 Logo depois A gente já pode vir aqui E apertar o botão Home Vim agora em Install Up a level Logo depois A gente desce Até external SD E agora você clica Lá embaixo No Toxic Osprey 2018 0711 Versão 2.0 Official.zip Clica nele Swipe to confirm flash E agora é só a gente E agora é só a gente aguardar A Toxic OS Instalar no Moto G3 Ou então Qualquer outro celular Que você tenha E prontinho galera Já terminamos aqui De instalar a ROM E tudo que nós temos Fazer agora É apertar apenas O botão voltar O arquivo do Hot E agora é instalar o Hot E agora é instalar o Hot E agora a gente Só espera instalar o Open Gaps E prontinho galera Logo após a gente ter Terminado de instalar O Open Gaps Tudo que nós temos Que fazer agora É apertar o botão voltar Vir agora E instalar o Magisk Versão 16.4 Que é o arquivo Mais rápido daqui Swipe to confirm flash E agora é só a gente Esperar instalar o Magisk E prontinho galera Logo após a gente Ter terminado de instalar O arquivo do Hot Tudo que nós temos Que fazer agora É apertar o botão Home Vim agora em Reboot System E agora a gente Clica em Do not install E é rapidinho De 3 a 5 minutinhos Pra sua ROM Terminar de reiniciar E é só a gente Curtir a Dot Da Toxic OS Na versão 2.0 Sem bugs Com uma bateria Muito boa E também Performance aí De sobra Pra rodar os seus jogos E prontinho galera Terminamos aqui De reiniciar a ROM Como vocês podem ver Ela vai iniciar No inglês Caso você não tenha Chip igual eu Mas caso você já tenha O chip Já tá com o chip Configurado Ela já vai iniciar Aí no seu português Brasil É só a gente Clicar aqui No inglês A gente desce agora Em português Português Brasil E agora é só A gente iniciar E bora pra aquela Configuração rápida Que todo mundo gosta Então bora lá E prontinho galera Terminamos aqui De reiniciar a ROM Como vocês podem ver aqui Ela só vem Com esses aplicativos O básico Agenda Arquivos Calculadora Câmera Configurar Contatos Galeria Google Lean Settings Que são as configurações Do tema Magisk Mensagens Play Store Rádio FM Relógio Telefone E é basicamente isso São umas Três fileiras Com quatro aplicativos E uma fileira Com apenas três aplicativos Então é muito leve Essa ROM Ela tem bateria de sobra Ela tem performance de sobra Tem uma fluidez Muito incrível E é muito boa No quesito em geral Ela pode ser tão boa Tanto em equilíbrio Quanto na performance Pra você rodar seus jogos Ou então qualquer coisa E também É praticamente livre de bugs Então galera Caso você Queira baixar E instalar É só você ir No link da descrição Que vai ter tudo Que você precisa Pra instalar essa ROM Ok? Enfim galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Desse vídeo review Aqui da Toxic Quest Na versão 2.0 Se você gostou É claro Não esquece de deixar O seu gostei Aí embaixo Se inscreve no canal Aí embaixo também Pra mais vídeos Como esse E vários outros Comenta Compartilha Adicione esse vídeo Seus favoritos Ligue o sininho Também pra não perder Mais nenhum vídeo E é nóis galera Valeu e falho Tchau